Acho que agora que vocês já sabem derivada, integral, nós já podemos voltar para o começo. De certa forma, o primeiro livro de cálculo foi escrito pelo Newton. O Newton escreveu esse livro, acho que em 1664, começou aqui e terminou ali. Em 1664 foi a época em que o Newton estava na quarentena. Teve uma grande epidemia lá na Inglaterra. Ele ficou acho que uns dois anos recolhido lá no campo. Dessa época é que datam aquelas histórias que caiu maçã na cabeça dele. Mas é menos famosa a história que é o fato de que ele, nesse período, trabalhou com as ideias de cálculo. E ele escreveu então esse livro, que chama em português o método das fluxões e das séries infinitas. E ele, como os sábios da época, escreveu em latim. Mas o livro teve uma história curiosa, que ele não foi publicado. Então o Newton é conhecido pelo livro dele, o Princípio e a Matemática. que ele desenvolve a mecânica, a questão da gravitação, pela ótica. Esse livro, na verdade, só foi publicado, acho que em 1736. Foi traduzido para o inglês e publicado. O Newton, nessa altura, já tinha morrido. O Newton viveu, acho que uns 75 anos e tal. Mas, quer dizer, foi... O livro foi 70 anos, mais ou menos, depois de ser escrito, que ele foi ser publicado. Então não teve grande publicidade. Eu tenho uma versão francesa, que é de 1660 e coisa, uma coisa assim, feita pelo Buffon. Mas existe na internet a versão em inglês, facilmente, vocês podem achar. E o que é curioso nesse livro é que o Newton, ele não diz, há o cálculo, há a derivada integral, não fala de derivada integral. assim, ele começa dizendo o seguinte, que é uma coisa recente a representação de um número como uma soma infinita. Quer dizer, por isso ele quer dizer, quando você escrever 3,14, 15, 9, etc. e tal, isso aqui é 3 vezes 10 a 1, mais 1 vezes 10 a menos 1, mais 4 vezes 10 a menos 2, mais etc. Ou, se você quiser olhar só esse pedaço daqui, você tem 1 vezes 1 décimo, mais 4 vezes 1 décimo ao quadrado, mais 1 vezes 1 décimo ao cubo. E isso realmente era recente. Quer dizer, essa ideia de usar... A numeração de posição tem uma história mais antiga, mas colocar a vírgula... Porque colocar a vírgula significa passar para os números reais. Enquanto você está sem a vírgula, você está falando dos números naturais, inteiros e tal. Mas quando você coloca a vírgula e permite ir até o infinito, você está inventando os números reais. Então, era uma coisa relativamente recente. Mas ele disse, mas eu... me espanta... Bom, vocês podem ler exatamente... Eu botei até no vídeo um trecho, né? Mas ele diz assim, ah, eu me espanto, eu fico meio espantado, que ninguém tenha pensado em fazer isso para as funções. Ele não fala funções, mas para as expressões algébricas. Então, ele começa a fazer coisas do tipo... 1 sobre 1 menos x igual a 1 mais x mais x2 mais x3. E aí ele faz raiz quadrada de... Acho que de a2 mais x2, bota lá a série e tal. E ele começa a mostrar como uma série de funções, de expressões... Basicamente, ele trabalha com polinômios, raízes e tal. Podem ser representadas por séries infinitas. Então, ele parte daí. Isso, e ele vai... Mas ele não usa a derivada para deduzir essas expressões. Essa aqui, claro, na soma do APG. Essa aqui, acho que eu já comentei. Quando eu passei para o segundo segmento do primeiro grau, na época era o primeiro ano ginasial, hoje é a sexta série, porque agora são nove anos, né? A gente aprendia o algoritmo para extrair raiz quadrada. E o Newton, ele conhecia esse algoritmo. E ele... Assim como a gente faz para divisão, né? No começo você faz o algoritmo da divisão, você chega lá no resto e para. Depois você aprende a estender isso para depois da vírgula. Então, ele fez exatamente... Pegou esse algoritmo, estendeu para depois da vírgula e tirou aqui a série da vírgula, a ideia, né? E ele começa a falar isso e diz, olha, qualquer coisa eu posso fazer assim. E ele também... Acho que sem maior explicação, né? Então, a ideia... Mestra, vamos dizer assim, do Newton, é escrever uma função f de x... Não tinha função, né? Mas ele pegava a expressão e escrever como uma soma. Então, a₀, mais a₁x, mais a₂x, mais a₂x₂, mais etc. E aí ele diz, olha, se eu quiser derivar isso... Eu faço assim. Isso vai dar a₁, mais 2a₂x, mais 3a₃x₂, mais etc. Na verdade, ele ainda bota... Ele usa, vamos dizer, a regra da cadeia, porque para ele, x ainda depende de t. Então, vamos dizer, na verdade, ele usa assim, a₁x, mais 2a₂x, x ponto, mais 3... Oi? Sim, some, porque esse aqui é constante. Então, por isso que eu não tenho aqui. Mas esse aqui seria f, aqui seria f''. Aqui seria, na verdade, a gente pensaria como f' de t. Ele pensa assim, a x é uma função que depende de t e x ponto é a derivada em relação a t, a velocidade. Mas ele não está preocupado em fazer, vamos dizer, formalmente a matemática. A impressão que ele passa no texto dele é que ele dá a derivada integral como coisas conhecidas. Quer dizer, o que ele chama de fluxão é a derivada. e ele simplesmente faz isso. Quer dizer, ele tem essa ideia, assim, aparentemente, do nada. Havia algumas experiências nesse sentido, algumas pessoas tinham feito uma... Mas ele baixou isso e disse, olha, é isso aí. Eu escrevo o negócio assim e aí eu derivo assim. Claro, não é que ele não soubesse... Ninguém vai ser ingênuo achar que o Newton não sabia fazer x elevado a n menos x zero elevado a n e passar o limite. Todo mundo sabe que tem uma coisa chamada binômio de Newton, que é exatamente para lidar com essas coisas. Mas acho que ele achou isso uma trivialidade. E aí ele diz que, bom, os problemas todos com que ele vai lidar, no fundo, se resumem a duas coisas. Uma é dada uma... vamos dizer, dada uma grandeza, achar a derivada, o que ele chama de fluxão. E a outra, traduzido em nossos termos, é dada uma função achar integral. Então ele denuncia claramente que o problema é derivar e integrar. E aí ele sai tacando um monte de problema, define curvatura. E ele tem lá na página 24, ele tem uma coisinha assim, ele diz assim, imagina que você tem aqui, aí tem uma coisa assim, se eu não me engano ele chama isso aqui de A, B, e ele chama isso aqui de Z, essa área aqui. Ele não desenha o Z, mas ele chama isso de Z. Aqui é X. Então, ele diz, olha, a derivada de Z, acho que ele não usa essa... não me lembro da anotação, mas vamos ver. se ele pensar isso aqui Z como função de X, então Z' de X é igual a B. Na nossa linguagem hoje, ele estaria dizendo Z de X é igual a integral de zero até X, de, vamos dizer, deixa eu chamar essa F daqui, né, de F de T de T e isso daqui Z' de X é o F de X. Quer dizer, você pega o Z, essa área, vai até aqui, subtrai, dá essa coisa assim. Ele não chama isso de teorema fundamental do cálculo. Ele faz isso como uma observação, ele diz, é evidente, isso aqui. Ele ainda por cima, ele tem que se dar o trabalho do seguinte, desde o tempo dos gregos, vamos dizer, quando a gente introduz os números com a vírgula e tal, começa, a gente abre caminho para pensar os números reais como os naturais. Os naturais, de certa forma, a gente consegue pensar eles adimensionais. Você pensa, não precisa de unidade, um é um, dois, uma coisa, duas coisas e tal. Mas, do tempo dos gregos, eles distinguiam área de comprimento, volume, não eram coisas equiparáveis. Então, para fazer esse negócio aqui, ele bota aqui um negócio de altura 1 e faz essa área daqui, essa área que vai desse retângulo. Então, claro, se aqui é x, aqui é 1, essa área do retângulo aqui é x. na medida que essa linha aqui vai andando, você tem, aqui no gráfico, você tem a área sobre o gráfico e embaixo dessa reta você tem a área do retângulo que, como a altura 1, é sempre x. então, ele faz como que uma derivada de z em relação a x, a essa área daqui, porque ele está comparando duas áreas. mas ele só, claro, que a derivada é essa coisa aqui. Então, e aí ele vai em frente, vai aplicar isso mais para frente. Então, dá para ver que ele tinha as ideias de derivada, de integral, muito claras na cabeça, mas para ele, a grande sacada é que, ao introduzir isso aqui, ele podia derivar e integrar. quer dizer, se você escreve, se você escreve, f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de a n, x elevado a n, f linha de x vai ser somatório de n igual a 1 a infinito de n a n, x elevado a n menos 1. Se você quiser fazer uma integral, vamos dizer, uma primitiva, você bota a constante mais somatório de n igual a zero a infinito de a n sobre n mais 1, porque aqui você deriva isso, cai o n mais 1 fica nxn. Aparece o a zero, mas você pode somar uma constante qualquer. Então, para ele, isso tudo é muito claro. Quer dizer, quando ele introduz essa ideia aqui, ele ganha a possibilidade de derivar e integrar como se estivesse jogando ping-pong. então isso para ele era a grande sacada. Essa era a grande coisa que ele jogava adiante. Então depois, quando aparecer o Leibniz e tal, aí que parece que ele foi disputar o fato de ter inventado o cálculo, uma coisa assim. Mas, agora, essa coisinha aqui dá bastante pano para a manga. Então nós vamos parar nesse momento. De certa forma, nós estamos certos, porque o Newton, pelo visto, já sabia a derivada integral quando inventou as séries de Newton, que são chamadas de séries de Taylor. É uma das maiores injustiças da história, porque a grande sacada do Newton foi criar essas séries aqui. O Newton é reconhecido como o pai do cálculo, mas ele não é reconhecido como o cara que inventou essas séries aqui. Não é reconhecido, não é... O nome dele não ficou associado a isso. Bom, então vamos... Isso foi só uma preliminar histórica. Vamos começar a pensar nisso assim. Quer dizer, f de x... Suponhamos que a gente sabe isso aqui. f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de a n x elevado a n. Bom, primeiro, soma infinita a gente sabe que até associatividade com mutatividade não é evidente com soma infinita. Então derivar não deveria ser tão assim. Quer dizer, você dizer, bom, isso aqui é a soma derivada da soma e a soma das derivadas. Quer dizer, f' de x igual a somatório de n igual a um infinito de n a n x elevado a n menos 1 já é um desafio. Provar que isso é verdade. Em seguida, bom, claro, você pode fazer assim, f' de x igual a somatório de n igual a a 2 a infinito de n n menos 1 a n x elevado a n menos 2 etc. A enésima derivada de f vai ser somatório késima de n igual a k até infinito de n a n deve ser isso, né? E, claro, se você fizer n igual a 1, aqui, vamos dizer, na primeira, se você faz x igual a 0, você tem que f' de 0 é igual a 0. Se você faz x igual a 0 aqui, morre tudo menos o n igual a 1. Então, f' de 0 é igual a 1. Quando você faz x igual a 2, você tem aqui fazendo fazendo n igual a 2, que é x igual a 0 aqui, fazendo n igual a 2, vai ser o único que não vai anular, você vai ter 2, você vai ter f' de 0 é igual a 2 a 2. E se você ver aqui, né, fazendo de novo x igual a 0, você vai ter que a k-ésima derivada em 0, fazendo n igual a k, vai ser igual n fatorial a k. ou seja, você tem essa fórmula, a índice k é igual a fk de 0 sobre k fatorial. O que permite, se você sabe derivar, que você chute. eu não vamos dizer, eu não li o livro do Newton de capa a capa, mas nas minhas folhadas eu não não vi a derivada do seno, a derivada do cosseno, a série do seno, mas são as mais simples, né, quer dizer, quando você faz essa conta, você faz f de x igual a seno x e aí você vai ter f de 0 igual a 0, f linha de 0 igual a 1, f duas linhas de 0 igual a 0, f três linhas de 0 igual a menos 1 e depois notando que f4 de x volta a ser seno x, você vai repetir esses caras. Então você vai ter seno x vamos dizer, vai ser o somatório de n igual a 0 é infinito de fn de 0 sobre n fatorial x elevado a n aplicando a fórmula só que como os os pares vão dar derivada, vão dar 0 em 0 na verdade você pode escrever isso assim, você pode escrever como somatório de k igual a 0 a infinito e chamar n n igual a 2k aqui. Então você substitui 2k e repara que na verdade 2k mais 1 é o que nos interessa, porque 0 quando n é par dá 0, quando n é ímpar vai ser 2k mais 1. Então você vai ter 1 menos 1 então você vai ter 1 e menos 1 1 na primeira então eu vou fazer o seguinte ó, menos 1 elevado a 2k mais 1 porque aí quando k for 0 aliás, k igual a menos 1 elevado a 2k né, quando k não, peraí, menos 1 elevado a k quando k for 0 dá 1 quando k for 1 que o n vai dar 3 é menos 1 depois quando o k for 2 que o n vai ser 5 o sinal vai ser positivo de novo então você bota menos 1 elevado a k sobre 2k mais 1 fatorial que é o n e x elevado a 2k mais 1 e aí isso vai te dar com k igual a 0 você tem x 1 fatorial então você vai ter x depois com k igual a 1 você vai ter menos aqui x3 sobre 3 fatorial depois mais x5 sobre 5 fatorial etc parei aqui bom por preguiça mas a gente sabe que se a gente conhecer os senos e os cossenos até pi sobre 4 já é suficiente se a gente souber o pi e é interessante que se você pegar um número x entre 0 e pi sobre 4 pi sobre 4 é menor que 1 menor que 0,8 se você botar aqui vai dar uma precisão bastante boa isso permite a gente fazer máquinas de calcular não sei se vocês viram o meu vídeo que eu explico como é que são como é que são calculadas o seno o cosseno dentro da máquina os computadores e as máquinas de calcular e tal se vocês não viram devem ver porque são duendes lá dentro tem uns duendes irlandeses feitos na China que ficam lá medindo os negócios e tal e fazem um hardware assim que a gente não teria condição de produzir mas com esse software se a gente souber isso a gente consegue fazer sem os duendes imagina você já ter pensado nisso você bota lá você tecla seno x tem alguém lá dentro medindo o x medindo o seno não é possível mas dá pra fazer assim então por exemplo o seno dá pra fazer isso o cosseno é análogo se você fizer a mesma coisa pro cosseno o cosseno x ele vai dar o somatório de k igual a zero a infinito de menos 1 elevado a k x elevado a 2k sobre 2k fatorial quer dizer o cosseno na verdade no cosseno você tem uns e zeros aqui nos lugares onde tem zeros e uns aqui e aí isso aqui vai ser 1 menos x2 sobre 2 mais x4 repara que isso é uma coisa gigantesca porque se funcionar mesmo como eu falei isso permite você calcular senos e cossenos com uma boa precisão rapidamente a precisão aqui é devida ao seguinte a gente sabe porque isso aqui quando x é menor que 1 até igual serve menor ou igual a 1 serve ou mesmo maior mas pensa assim x menor que 1 ou 0,8 isso aqui o denominador está aumentando e o numerador são potências de x como x é menor que 1 está diminuindo então isso aqui é uma série decrescente com sinais alternados então ela converge e o erro quando você para é menor que o primeiro termo que você despreza então dá pra ver aqui que vamos dizer se x é tipo 0,8 x a sétima já é uma coisa pequena dividido por 7 fatorial que é 5.040 você tem um já alguma coisa bem legal claro que tem vamos dizer tem que está claro está todo mundo a bordo não André diz aí eu estou só contando a história não provei nada você ficou confuso na fórmula do fn sobre n fatorial ou na aplicação da fórmula quando eu deduzi a fórmula fn de zero ah então você não ficou confuso aqui você ficou confuso lá porque eu já apaguei é é é só o seguinte ó quando você escreve f de x igual a a zero mais a um x mais a dois x dois mais a três x três mais etc quando x igual a zero tudo isso aqui é zero então o a zero é f de zero aí você deriva o a zero o a zero some aí você tem a um mais dois a dois x mais três a três x dois mais etc e quando x é zero tudo isso é zero então a um a um é igual a f linha de zero quando você derivar n vezes só fica começa pelo termo a n então se você derivar k vezes vamos assim né então se você fizer f késima de x isso vai começar de a k né a primeira a primeira derivada matou o a zero começou no a um a segunda vai matar o a um vai começar do a dois etc etc então a k só que o a k aqui por exemplo quando você fizer f duas linhas vai ficar dois a dois e aqui vai ficar três vezes dois a três então na verdade aqui não vai ter a k vai ter k fatorial a k tá porque veio do que ó você tinha a k x elevado a k aí virou k a k x elevado a k menos um virou k vezes k menos um a k x elevado a k menos dois etc e aí na késima ficou isso então você vai ter isso aqui mais mais aqui você vai ter k mais um etc até dois é a k mais um x mais outras coisas aí tudo isso aqui esse tem x o outro tem x2 se x igual a zero é a mesma então você vai ter a k é igual a derivada késima de zero sobre k fatorial tá legal agora de castigo como você não me parou na hora certa não vou fazer isso de novo não você e todos os outros que não perguntaram né aí você faz isso vamos fazer pro e é é é é é é é básico né você tá fazendo cálculo 1 é básico você sentar umas duas ou três vezes e deduzir a fórmula da derivada da soma do produto do quociente regra da cadeia e tal e aí fica deduzindo a regra da derivada do da tangente do arco tangente coisas assim do exponencial logaritmo e tal e agora isso também né a série de Taylor do seno do cosseno e se você fizer f de x igual a e elevado a x você tem f linha de x igual a e elevado a x e aí todas as derivadas vão ser iguais a e elevado a x né f n de x igual a e elevado a x então você vai ter fn de 0 igual a 1 pra todo n então você vai escrever e elevado a x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de 1 sobre n fatorial x elevado a n essas três fórmulas vão se encontrar 100 anos depois de Newton não sei exatamente em que ano na fórmula que é e elevado a i pi mais 1 igual a 0 basicamente você bota ix no 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 seno e no cosseno e descobre que tem uma relação com o que seria ou bota bota ix nessa daqui vê que aparece o seno cosseno então vou deixar pra comentar em outro momento isso bom isso aqui não é Newton Newton pelo menos no começo claro que em 1664 acho que o Newton tinha 22 anos então foi aí nessa fase entre os 20 e os 30 anos ele fez essas coisas mas ele viveu bastante embora no final da vida dele ele tenha se dedicado mais a fabricar ouro alquimia umas coisas meio assim mas certamente ele ainda teve tempo de aprender exponencial logaritmo nem digo aprender ele devia saber mas se se dedicar um pouco a isso mas a questão tem umas questões aqui que são o seguinte quer dizer do ponto de vista do Newton vamos dizer f de x igual a somatório de n igual a zero infinito de a n x elevado a n significa que se você substitui o x aqui e o mesmo x aqui vai dar a mesma coisa quer dizer se você substitui o x aqui e substituir aqui vai dar uma série você soma essa série e o limite da soma vai dar esse f de x e o Newton não coloca muito essa questão mas eu já chamei atenção para o fato de que se você fizer por exemplo f de x igual a 1 sobre 1 mais x2 você vai ter 1 sobre 1 mais x2 dado pela a soma da PG n igual a zero a infinito de x elevado a 2n aliás menos x elevado a 2n menos x2 elevado a n na verdade então isso aqui vai dar 1 menos x2 mais x4 menos x6 e aí isso é uma PG de razão menos x2 e a soma é essa daqui só que isso daqui faz sentido para todos x em R e isso daqui só faz sentido nesse intervalo então tem questões desse tipo isso aqui vai ser explicado pelo Cochin tá certo? não tem nenhum problema aqui dessa função mas se você botar números complexos botar o x igual a i aqui aí dá 1 menos 1 então para x igual a i não vai estar definida nem para x igual a menos i isso vai explicar esse negócio aqui com umas integrais que Cochin introduz e tal coisas que em princípio você vai vendo com os cálculos 3 a gente comente oportunamente mas então o Newton não só vamos dizer ele sabia o cálculo mas ele inventou esse negócio aí que foi o a maneira de pensar funções nos sei lá 150 anos seguintes pelo menos assim função era isso basicamente era a única maneira assim mais analítica de escrever uma função houve algumas coisas só aí por volta de 1800 e pouco justamente que o Fourier vai introduzir outras séries que são as séries de Fourier e ele publicou um livro dele está fazendo 200 anos eu não sei se é esse ano ou ano que vem eu tenho que conferir isso e aí apareceram outras séries mas deixa eu ainda nesse nível de introdução pensar o seguinte olha se você em vez de pensar cada x pensar a função você pode pensar assim f de x entender isso assim n igual a 0 infinito de a n x n pensar assim que f de x trunca aqui e faz o seguinte é aproximada pelo somatório de vou botar assim k igual a 0 até n de ak x elevado a k a que é igual a 0 mais a 1 x mais a n x elevado a n quer dizer esse essa ideia do newton está nos permitindo aproximar cada função por um polinômio claro que pensando assim não vai dar certo direto se você pegar aqui botar menos 1 1 pensa assim seno seno x quando você botar um daqueles polinômios ele vai os polinômios do seno são de grau ímpar então eles vêm de menos infinito e vão para mais infinito se eu fizer assim somatório de k igual a 0 até n de menos 1 elevado a k sobre 2k mais 1 fatorial x elevado a 2k mais 1 quer dizer que eu vou na verdade não vou de grau n vai ser grau 2n mais 1 vai dar uma coisa assim pode ser que aproxime por um tempo então também entender essa ideia dessa aproximação aqui ela não é tão ruim mas ela no máximo vai ter um intervalo de convergência bom vou começar a organizar então os pensamentos tá legal quer dizer nós temos aqui uma ideia que é escrever funções como somas infinitas assim temos até uma fórmula se a gente tiver a função sobre a derivada a gente sabe a expressão desses a n aqui mas certamente tem problemas já viu um exemplo 1 sobre 1 mais x2 é uma função tão boa mas na melhor das hipóteses vai ser aproximada por essa série no intervalo menos 1 e fora desse intervalo a série vai divergir não vai não tem nada mesmo vamos dizer o seno que deu um negócio bonitinho você vai botar o polinômio e o polinômio não vai ficar igual na verdade é legal você pegar o computador e botar a série do seno faz isso no computador bota a série do seno bota o desenho do seno aqui e faz ele calcular o polinômio até um certo grau aí você vai ver que ele vai colar aqui durante um certo tempo e depois vai descolar aí você aumenta o grau você vai ver que aumenta o intervalo e aumenta mais o grau e aumenta o intervalo por quê? porque isso daqui pode ser verdade para todo x mas quase certamente dá para esperar que para um certo x por exemplo para x igual a zero basta somar o termo zero f de zero é igual a zero se você quiser para um x diferente de zero você vai ter que começar a botar termos aqui e vamos dizer se isso funcionar para x igual a 1 chega no 1 pode ser que no 2 você tenha que botar mais termos porque é claro quanto maior o x mais essas potências aqui vão ficar grandes então você vai ser preciso que esses a n sejam bem pequenininhos para compensar essas potências grandes aqui e mesmo assim se você pegar um um x maior essas potências são maiores provavelmente você vai ter que somar mais termos então no caso aqui de você pegar isso no computador você vai ver isso claramente quer dizer você soma aí está uma coisa parecida com uma senoide até um certo ponto aí você muda a escala vê a senoide assim vê que o polinômio foi embora aí você bota mais termos no polinômio ele cola na senoide aí você abre mais então tem essa questão de que não é o mesmo número de termos para cada x bom mas eu acho que eu vou vou começar diz aí André não aqui aqui você eu estou dizendo que para cada x você soma isso essa série aqui no limite vai dar o f de x mas quando você soma uma série e diz que vai dar tanto significa que ele tanto é aproximado pelo valor da série truncada em um certo ponto se você quiser com uma boa aproximação você para em algum ponto e está pertinho essa é a razão de ser das séries então aqui seria a ideia assim de pensar que você poderia pensar assim bom então pode ser que eu pare num certo n e já esteja perto de f de x para todo x mas não é tão simples assim o caso do seno é muito é muito bom de ver porque seno é uma função limitada e se você truncar em qualquer polinômio aqui ele vai vir de menos infinito e vai para mais infinito os polinômios do seno são todos de grau ímpar então ou vem de mais infinito e vai para menos infinito então claramente se você truncar a série do seno num certo ponto você não vai aproximar seno x para todo x mas é legal de ver e é muito legal você vê isso no computador que você estipula lá um x e você sai somando 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 a série até o momento que o polinômio na verdade entendeu não é assim aqui eu preciso somar vamos dizer aqui eu preciso somar mil e aqui eu preciso somar dez mil na verdade é assim se para cá eu chegar perto com dez mil aqui eu vou chegar também tem alguma coisa aí que se você chega num certo na extremidade do intervalo se o seno está próximo na extremidade do intervalo então ali dentro está próximo para todo mundo isso não é um acaso absoluto a gente vai ver que tem uma razão para isso bom então eu vou nesse momento assim abandonar um pouco o Newton porque o Newton na verdade queria isso para fazer conta resolver os problemas calcular derivado resolver equação diferencial foram ele criou uma máquina muito boa de operar com as funções e de certa forma ele parece que ele guardava isso como um segredo que ele sabia resolver qualquer equação diferencial porque derivar é fácil integrar não mas com a série você integra qualquer coisa se você tiver uma função dada por uma série você integra bom então vamos para entender um pouco melhor vamos lá no Taylor Taylor foi aluno do Newton nasceu bem depois e tal mas está social ao nome do Taylor é uma ideia não sei exatamente quanto que essa ideia é dele que eu já andei discutindo que é a seguinte né você aproximar f de x perto de x zero quer dizer você vai escrever f de x igual a primeira coisa assim né pensa assim se você escolher vamos aproximar por uma função a por um constante chamar de a zero constante bom o que a gente espera é que quanto mais perto de x zero você tiver essa aproximação seja melhor então na verdade você vai escrever assim né f de x igual a zero mais um certo resto vamos ver r zero de x e você espera né que o limite quando x tende a x zero você quando você está chegando perto de x zero isso aqui o que equivale né vamos dizer se f é contínuo então o a zero tem que ser o f de x zero tá porque isso aqui equivale a dizer né isso aqui equivale a dizer que o limite quando x tende a x zero de f de x menos a igual a zero o r f de x menos a ou seja o limite quando x tende a x zero de f de x é igual a se a f é contínua você sabe que esse limite é f de x zero então a é igual a f de x zero bom botamos uma constante aí a gente bom então vou fazer o seguinte vamos agora aproximar f de x por uma coisa do primeiro grau a zero mais a um x é fica melhor vai ficar claro porque que fica melhor a um x menos x zero tá quer dizer você bota é meio que você é pensar assim né aqui tá o x zero então você aqui tem o f de x zero e agora você vai botar uma reta aqui então aqui você tem o esse cara daqui é o x menos x zero esse cara aqui e esse cara daqui é o a um x menos x zero esse tamanho aqui assim é tem que ser a tangente a derivada mas vamos com o espírito livre eu já fiz isso uma vez vou fazer de novo escreve isso assim vamos escrever isso assim e nós vamos querer claro que o limite quando x tende a x zero de r1 de x seja igual a zero quando o x estiver perto do x zero essa aproximação daqui tá boa mas isso não vai nos dizer nada se eu fizer se eu disser que esse limite é zero esse daqui vai tender para f de x zero esse daqui vai tender para zero esse daqui vai tender para zero e esse daqui então a gente vai ter isso que a gente já tinha visto com a primeira aproximação então vamos dizer então beleza f de x é igual a f de x zero mais a um x menos x zero mais r1 de x e eu já sei quer dizer o r1 vai tender a zero isso vai tender a zero e aí quer dizer você pode escrever assim r1 de x é igual a f de x menos f de x zero menos a um e aí eu vou introduzir a ideia do microscópio eu já sei que quando x tende a x zero esse cara vai tender a zero porque f é contínua isso daqui vai para zero x menos x zero vai para zero multiplicado qualquer a um vai para zero então saber que r1 tende a zero não me diz nada mas eu posso olhar no microscópio o r1 é esse aqui esse cara aqui botar a linha azul então eu o que eu vou fazer o x menos x zero é pequenininho então eu vou multiplicar por um sobre ele vou multiplicar por uma coisa grande então eu vou fazer assim e aqui está a razão de eu ter usado x menos x zero aqui então r1 dividido por x menos x zero vai dar isso vai dar isso menos a um e agora se eu fizer a um igual a f linha de x zero a gente vai ter que o limite quando x tende a x zero de r1 de r1 sobre x menos x zero quer dizer repara eu estou ampliando esse esse cara aqui multiplicando dividindo ele por uma coisa pequenininha multiplicando por uma coisa grande se o a1 for fdm de x zero esse limite daqui é a1 e aí isso aqui vai ser zero então eu estou dizendo o seguinte que se eu quiser aproximar f de x igual a a zero mais a um x mais r1 de x com limite quando x tende a x zero de r1 de x igual a zero mas na verdade mais do que isso é dividido por isso daqui para esse limite ser zero é preciso que o numerador vá para zero porque se ele não for para zero esse limite não vai para zero mas não basta é mais isso vai acontecer se e somente se a zero igual a f de x zero e a1 igual a f linha de x zero supondo que a f vou supor que a f é infinitamente derivável é um exagero mas vai ter tantas derivadas quanto eu precisar tá bom então eu tenho isso agora é claro eu vou querer fazer o próximo passo né eu vou dizer assim bom eu vou fazer f de x igual a f de x zero mais f linha de x zero x menos x zero mais a2 x menos x zero ao quadrado mais um r2 de x e agora eu vou ser mais exigente ainda eu vou exigir limite quando x tende a x zero eu vou querer que o r2 de x vá para zero dividido por isso vá para zero mas dividido por x menos x zero ao quadrado também vá para zero se eu exigir isso eu vou escrever lá o r2 quer dizer o r2 de x dividido por x menos x zero ao quadrado é igual a f de x menos f de x zero menos f linha de x zero x menos x zero sobre x menos x zero ao quadrado menos o a2 fala aí Douglas é porque se eu só disser isso aqui se eu tiver se eu botar esse cara daqui f de x zero que era coisa óbvia se a f era contínua vou substituir esse cara aqui f de x zero aqui é 1x menos x zero na verdade não sei se é esse o problema aqui na verdade devia ter escrito x menos x zero pra ficar mais bonitinho se eu botar f de x zero aqui se a f é derivável ela é contínua então quando x tende a x zero f de x tende a f de x zero esse daqui tende a zero então o resto que é vamos dizer o resto é essa diferença daqui né se esse cara é f de x zero quando x tende a x zero isso vai pra zero isso vai pra zero o resto vai pra zero não importa quem seja o a1 então eu simplesmente manter que eu quero que a aproximação seja pequena o erro seja pequeno não vai me dizer quem é o a1 qualquer a1 vai servir tá claro pra todo mundo isso isso não me diz nada sobre o a1 então eu resolvi ser mais exigente eu disse não eu vou querer então na verdade não vai bastar que esse cara seja pequeno eu vou olhar ali no microscópio vou multiplicar por 1 sobre x menos x zero quer dizer vou pensar o x menos x zero que é o negócio que tá cada vez menor que eu não enxergo mais eu vou dividir por ele ele vai ficar de tamanho 1 e eu vou olhar pra esse cara daqui eu quero que seja pequeno ainda aí quando eu fiz isso quando eu fiz isso aqui eu então eu disse não eu quero isso aqui então não é mais o r1 ser pequeno ele ser multiplicado por uma coisa enorme ainda vai ficar pequeno tá legal Douglas tá aí eu substituo lá e aí eu digo agora eu sei o a1 vai ser a filhinha de x zero então agora eu resolvi fazer o seguinte eu vou botar mais um termo do segundo grau e eu já sei né que se eu dividir por x menos x zero só esse cara dividido por x menos x zero vai pra zero qualquer que seja o a2 então não vai me dizer nada isso aqui vai dividido por x menos x zero também nessa parte daqui vai pra zero dividido por x menos x zero essa daqui vai pra zero dividido por x menos x zero e o a2 não me diz nada mas se eu botar x menos x zero ao quadrado aqui ó eu vou ter isso aqui e aqui eu vou usar a regra de L'Hôpital L'Hôpital eu acho que o Caio devia ser eu não é que os dois fossem a mesma pessoa mas vocês entenderam que eu deve ter visto o vídeo que eu explico que o Bernoulli vendeu o samba pro L'Hôpital então na verdade a regra de L'Hôpital é do Bernoulli porque aqui eu tenho um limite zero sobre zero então eu sei que se eu derivar em cima e embaixo e me der um resultado então o limite é aquele então eu vou derivar então eu derivo aqui o limite quando x tende pra x zero de f de x menos f de x zero menos f' de x zero x menos x zero sobre x menos x zero ao quadrado é igual ao limite quando x tende a x zero se esse limite aqui existir derivada disso vai ser f' de x esse aqui vai pra virar zero é constante isso daqui derivado da 1 menos f' de x zero e aqui eu tenho duas vezes x menos x zero e isso aqui se eu tirar o 2 é a derivada segunda de f em x zero quer dizer, isso daqui é f' de x zero sobre 2 então esse limite aqui é f' de x zero sobre 2 se eu quero que esse limite seja zero o a2 vai ter que ser isso então quer dizer r2 de x sobre x menos x zero ao quadrado tende a zero quando x tende a x zero sem somente ser o a2 igual a f' de x zero sobre 2 está vendo que a gente está começando a entrar no caminho da série de Newton pensando mais devagarzinho tem uma frase célebre do Newton que ele diz que se ele viu mais longe foi porque ele subiu nos ombros de gigantes mas diz que na verdade ele disse isso que foi uma sacanagem com o Hulk que era baixinho então ele disse que falou isso para excluir o Hulk dos gigantes nos ombros dos quais ele subiu mas enfim o fato é que o Newton viu mais longe nós vamos vendo devagarzinho chegando lá então estamos aí então agora fazer mais uma você agora vai fazer f de x igual a f de x zero mais f linha de x zero x menos x zero mais f duas linhas de x zero sobre dois x menos x zero ao quadrado mais um a três x menos x zero ao cubo mais um r três de x e nós vamos querer que o limite quando o x tenda a x zero desse r três de x agora a barra está mais alta e aí você escreve r três de x sobre x menos x zero ao cubo é igual a f de x menos f de x zero menos f linha de x zero x menos x zero menos f duas linhas de x zero sobre dois x menos x zero ao quadrado sobre x menos x zero ao cubo e aplica de novo a regra de L'Hôpital mais duas vezes na primeira vez some esse cara esse cara daqui vira dois três esse cara daqui some esse dois daqui corta com esse dois aqui e fica isso aí ainda está esse aqui vira f linha de x f linha de x menos f linha de x zero vai para zero esse daqui vezes x menos x zero vai para zero vai para zero esse aqui vai para zero zero sobre zero aí você deriva de novo aí você tem f duas linhas aqui esse cara aqui era constante morreu e esse daqui corta esse e fica esse daqui e esse dois aqui então L'Hôpital ao quadrado vai nos dar o limite quando x tende para x zero de f duas linhas de x menos f duas linhas de x zero que está aqui sobre 2 vezes 3 e se você olhar para isso tem o 2 vezes 3 isso é a terceira derivada em x zero então esse limite daqui é igual a f 3 linhas de x zero sobre vou botar aqui um 3 fatorial porque já está começando a mostrar a cara né e aí você vai 4 fatorial e por isso você supõe que essa fórmula daqui né então você já pode dizer assim suponha que se você fizer pêndice k de x igual a f de x zero mais f linha de x zero x menos x zero mais mais k ézima derivada em x zero sobre k fatorial e aí você fizer f de x menos pk de x isso é igual ao rk de x quer dizer isso aqui é a aproximação pelo polinômio que nada mais é que a série de Newton truncada e olha para o resto e supõe o seguinte com o limite quando x tende para x zero de rk de x sobre x menos x zero elevado a k igual a zero supõe que isso é funcionou né é será que funciona mesmo se a gente fizer o que vai acontecer vai ser essa mesma coisa só que em vez de usar l'hôpital ao quadrado a gente vai usar l'hôpital a k esma potência aí você vai 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 deriva quando você derivar é a k esma vez você vai ter ó some todo mundo aqui e aí aqui em cima tá quer dizer você vai derivar a k vai derivar k vezes isso daqui então você vai ter a k esma derivada de f em x menos a k esma derivada desse polinômio morrem todos menos esse daqui o k fatorial aqui desaparece k esma derivada em x zero dividido dividido é pela k esma derivada desse cara que vai dar k fatorial x menos x zero aliás eu derivei peraí eu derivei 2 2 não vou derivar k menos 1 vezes aqui tá aí eu vou ter aqui eu vou botar não tá certo é ficar aqui peraí me enrolei aqui é tá certo aqui eu derivei uma vez aqui assim aqui esse aqui não mas é que aqui eu tenho que derivar fk de x né menos fk de x zero e aqui eu vou ter k fatorial é x menos x zero e isso daqui pra isso daqui tender a zero isso daqui vai tender pra assim porque aqui eu esqueci tá certo não tá certo não tá certo não na verdade aqui eu tinha que botar o o o próximo né a a k não tá errado aqui né eu botei k aqui tinha que ter posto k menos 1 aqui porque na verdade ó peraí deixa eu deixa eu é assim eu posso separar porque na verdade eu tô o polinômio de grau k oi na verdade na verdade eu vou colocar aqui eu vou deduzir o polinômio de grau k né quer dizer aqui eu vou botar o mais a k aqui eu vou ter o grau k menos 1 é mas é que como eu não botei o é eu não botei o k mais 1 aqui né quer dizer bom posso posso botar também o k mais 1 deixa eu voltar aqui suponho que eu vou até aqui elevado a k sobre k fatorial e aí eu vou introduzir mais um termo quer dizer isso aqui vai ser o pk mais 1 a k mais 1 x menos x0 elevado a k mais 1 e aí o r r k mais 1 de x vai ser f de x menos p k mais 1 de x aí eu derivo aí eu derivo k vezes né então aí eu vou derivar k vezes só que esse k vamos ver eu faço esse cara daqui né dividido por x menos x0 elevado a k mais 1 x menos x0 menos a k mais 1 esse cara daqui morreu aqui agora sim eu derivo k vezes aí eu vou ter l'hôpital derivo k vezes eu vou ter a késima derivada de f em x menos a késima derivada em x0 o k fatorial morreu aqui sobre k mais 1 fatorial x menos x0 que vai dar esse limite aqui esse limite aqui eu sei que é a k mais 1 e esse limite daqui vai tender pra k mais 1 ézima derivada de f em x0 então se esse cara daqui rk mais 1 de x sobre x menos x0 elevado a k mais 1 é tender a zero quando x tende a x0 isso vai acontecer se esse somente se eu a k mais 1 foi igual a k mais 1 ézima derivada em x0 sobre k mais 1 fatorial então isso me dá o seguinte resultado vai dar o seguinte se eu fizer polinômio de Taylor de grau k vai ser pk de x é igual a somatório de j vou botar de grau n aqui né de j igual a zero até n de fj de x0 sobre j fatorial aqui aqui a gente diz de centro x0 quer dizer eu entendeu assim x menos x0 aí é porque eu estou olhando para a função perto de x0 então em vez de escrever o polinômio como uma função de x eu escrevo como uma função de x menos x0 claro que as potências de grau k de x menos x0 vão ser potências de grau vão dar polinômios de grau k em x então no fim o grau do polinômio não é alterado mas as contas mostraram que isso é melhor né então o o teorema é se f tem derivada de ordem k em x0 então o limite quando x tende a x0 de f de x menos p índice k de x sobre x menos x0 elevado a k é zero quer dizer isso aqui diz basicamente o seguinte né você tem aqui a função aí escolhe esse ponto aqui aí pega as derivadas até a ordem k e você vai ter um polinômio aqui aqui é o x0 e aí está muito pertinho o resultado vamos dizer se você tiver todas as derivadas de f iguais a zero até uma certa derivada vamos dizer até a k o polinômio de Taylor vai ser zero até o grau k e o polinômio de grau k mais 1 imagina assim que você tenha f de x0 dado agora você tem f linha de x0 igual igual a f k menos 1 x0 igual a zero e aí você tem a k ézima derivada de f em x0 igual a um certo alfa repara se esse k for par a figura é essa esse aqui k par a figura vai ser essa porque você vai ter todos os termos aqui do polinômio de Taylor iguais a zero e você vai ter f de x0 mais esse cara daqui nesse caso vai ser o pk aqui vai ser f de x0 mais alfa sobre k fatorial x menos x0 elevado a k se o k for par o sinal de alfa vai dizer se isso é assim ou se é assim então por isso aquela regra de que se a segunda derivada é positiva então é um ponto de mínimo se a segunda derivada é negativa é um ponto de máximo é isso porque a primeira derivada sendo zero se a segunda derivada for não nula aproximação pelo polinômio de Taylor vai dizer que se a segunda derivada é positiva você tem uma coisa assim está de bunda para baixo é mínimo se for negativa está de bunda para cima é máximo mas vale também se você tiver mais derivadas não nulas agora se a segunda derivada também for zero e a terceira for não nula aí se o grau for ímpar vai ser uma coisa assim e aí a função acompanha isso a gente pode mostrar rigorosamente esse detalhe aí a função acompanha isso e aí não vai ser ponto de máximo nem de mínimo no caso o ímpar pode ser assim ou assim mas isso pertinho repara isso aqui a gente está longe do Newton ainda a gente só está dizendo que a função está aproximada pelo polinômio de Taylor muito pertinho aqui o teorema não diz nada sobre o que acontece lá longe mas a gente pode fazer uma uma outra dedução desse negócio aqui eu vou fazer uma outra dedução para mostrar que a gente pode ter uma vamos dizer uma ali também dá né vou fazer uma outra uma outra maneira de deduzir o polinômio de Taylor essa daqui foi meio também adivinhatória assim né você vai ah não vou botar esse cara vou vou exigindo o resto assim mas tem uma maneira muito algorítmica de você chegar no polinômio de Taylor que é a seguinte é o teorema fundamental do cálculo quer dizer você faz f de x é igual a f de x zero mais integral de x zero a x de f linha de t dt aí você olha para cá e diz mas esse cara daqui eu posso fazer o seguinte né isso aqui é igual a f de x zero tá garantido a integral de x zero até x tá beleza é f linha de t acho que eu vou chamar esse cara aqui de t sei lá x 1 talvez aqui dx1 trocar o nome aqui esse cara daqui ó eu posso escrever assim ó esse cara que tá dentro da caixa ali f linha de x 1 é f linha de x zero mais integral de x zero até x 1 de f duas linhas de x 2 tá certo é a mesma fórmula daqui só que eu tô usando f linha no lugar de f e tô usando é em vez do x aqui eu tô usando o x 1 aqui então f linha de x 1 é igual f linha de x zero mais integral de x zero até x 1 da f duas linhas de x 2 dx2 e aqui eu boto dx1 e aí sai o que? f de x zero mais f linha de x zero que é uma constante aqui vezes x menos x zero mais mais a integral de x zero até x da integral de x zero até x 1 de f duas linhas de x 2 dx2 dx1 observe que quando eu integro isso x zero tá fixo isso dá uma função de x 1 que eu integro agora em x 1 até x e agora eu vou usar o mesmo truque aqui dentro né eu vou dizer que f duas linhas de x 2 é igual a f duas linhas de x zero mais a integral de x zero a x 2 da derivada de f duas linhas f três linhas de x 3 dx3 e vou jogar vou dar mais um vou executar o algoritmo mais uma vez o algoritmo é o teorema fundamental do cálculo então isso daqui eu jogo esse cara aqui dentro pego esse cara daqui e jogo aqui aí isso vai me dar o que vai me dar f de x zero que eu já tinha mais f linha de x zero x menos x zero que eu já tinha mais agora isso aqui tem uma constante que é f duas linhas de x zero então eu tenho a integral dessa constante aqui mais a integral de x zero a x da integral de x zero a x um dessa constante aqui f duas linhas de x zero dx2 f duas linhas de x2 aliás é esse daqui tá aqui só né aliás f duas linhas de x zero que tá aqui só que ele é constante dx2 dx1 e mais agora é esse cara que vai entrar aqui que vai ter três cobras agora essa f3 linha de x3 dx3 aqui dx2 dx1 esse cara é uma constante de x zero a x1 da x1 menos x zero ao quadrado depois integrado em x1 vai me dar isso aqui f de x zero f linha de x zero x menos x zero agora eu tenho essa constante f duas linhas de x zero que primeiro sai multiplicada por x1 menos x zero mas eu integro em x1 aí vai dar x1 menos x zero ao quadrado sobre 2 quando eu substituo x vai dar x menos x zero ao quadrado sobre 2 e quando eu substituo x zero dá 0 e agora aqui este cara daqui eu vou aplicar o algoritmo de novo e aí eu vou botar aqui f3 linhas de x3 igual a f3 linhas de x zero mais integral de x zero a x3 da quarta derivada de f de x4 de x4 e agora quando eu jogar isso aqui o que vai aparecer esse cara daqui vai ser integrado aqui 3 vezes essa constante e aí eu vou ter aqui eu vou ter o próximo termo que vai ser f3 linhas de x zero que quando eu integrar 3 vezes já dá pra acreditar sem fazer as contas né e agora vai ter 4 cobras x zero x x zero x um x zero x dois e mais essa outra cobra aqui x zero x3 f4 x4 etc e assim a gente vai repara que eu até me ocorreu agora dedicar a aula de hoje ao instituto butantan que é famoso pelas cobras que nesse momento tem trabalhado tanto pra gente ter vacinas é uma homenagem justa então quando a gente faz isso a gente vai ficando com coisas desse tipo né a gente vai escrever f de x vai ser igual a f de x zero mais f linha de x zero x menos x zero mais etc mais a késima derivada de f em x zero x menos x zero a k e aqui dividido por k fatorial e mais um resto que vai ter que ter a integral de x zero a x de x zero a x um de x zero até x k de da k mais um ézima derivada x k mais um dx k mais um dx k dx tem k mais uma derivada daqui esse é o nosso resto esse aqui é o polinômio de Taylor e esse é o resto quer dizer a gente ganhou o seguinte a gente ganhou que f de x é igual a p k de x mais r k de x com r k de x igual a nossa homenagem ao instituto Butantan a x aqui é x x zero é x um x k dx d x d x 1 agora olha só que interessante supõe que a gente conhece isso daqui vamos pensar o caso assim exemplo f de x igual a seno x então essa derivada daqui de x a derivada késima desse negócio vou botar enésima em módulo é menor ou igual a 1 para todo x então nesse caso eu posso dizer o seguinte que r k de x em módulo integrar o módulo disso é o módulo dessa integral mas a integral o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo então isso é menor ou igual que a integral de x zero a x integral de x zero a x um integral de x zero a x k de um do módulo disso daqui que é menor ou igual que um d x k mais um d x um e se eu integro esse negócio uma vez daria x menos x zero duas vezes da x menos x zero ao quadrado sobre dois etc 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 então isso aqui vai ser é aqui na verdade né vamos pensar assim é na verdade eu teria que botar é pensando assim que o x é maior que x zero só pra gente raciocinar senão a gente teria que botar o módulo aqui então isso daqui é igual a x menos x zero elevado a k mais um porque eu vou integrar aqui k mais uma vezes esse cara o que que acontece com esse negócio quando eu fixar x quando eu fixar x quer dizer vamos dizer se eu disser x menos x zero é menor que um certo r esse negócio aqui vai pra infinito esse cara aqui vai pra infinito também só que eu começo a multiplicar embaixo por números cada vez maiores e em cima por um número fixo então esse limite vai ser zero tá quer dizer isso aqui é tende a zero é uniformemente né não só pra x fixo fixo ou mesmo se eu supuser que x menos x zero em módulo é menor que um certo r fixo se eu disser eu vou considerar todos os x tais que x menos x zero é menor que 15 então x menos x zero é menor que 15 aqui eu tô multiplicando sempre por 15 só que aqui eu multiplico por 15 16 17 18 19 20 20 vai pra zero então na verdade você tem se mas o que que eu precisei aqui ó eu precisei limitar a derivada aqui assim que é verdade no caso do seno o seno era mole mas se eu por exemplo pegar exponencial vamos ver exemplo 2 f de x igual a e elevado a x x zero igual a zero dá pra simplificar minha vida então o que que eu tenho eu tenho que todas as derivadas fn de x são iguais a elevada a x então eu pego o seguinte ó tá aqui o zero digamos que eu fixe aqui um certo r menos r aqui então eu posso garantir que nesse intervalo aqui nesse intervalo aqui eu tenho que as derivadas fn de x são menores ou iguais vou botar até vou botar assim menor que é elevado a r tá pra todo n então quando eu fizer o o resto vai ficar menor ou igual que essa integral aqui com uma constante aqui que é elevada a r tá vamos vamos peraí vamos fazer uma coisa assim né então se módulo de x menor que r eu vou fazer o r índice k de x em módulo ele vai ficar menor ou igual não que 1 mas que elevado a r sobre módulo de x que aqui é o x menos x zero né sobre desculpa é elevado a r sobre k mais 1 fatorial módulo de x elevado a k mais 1 aí esse cara é uma constante e aqui eu tenho x que eu tô multiplicando a cada quando eu aumento o k esse cara é multiplicado por x mas esse aqui é multiplicado por k mais 2 então se o k vai crescendo tem uma hora que o k tá maior do que x então eu multiplico em cima por um número e embaixo por um número muito maior e cada vez maior então esse cara daqui tende a zero quando o k tende pra infinito o que que vai significar vai significar o seguinte que se eu vale lá também mas aqui também se eu botar o polinômio de grau vamos ver se eu pegar o k bem grande a diferença entre f de x e o polinômio de grau k é menor que um certo y que vale pra todo x então eu posso fazer o seguinte eu posso botar aqui uma faixinha aqui assim eu dou y pra cima e y pra baixo e o meu polinômio de grau k vai estar acompanhando nesse trecho a minha função exponencial significa o seguinte eu posso fixar um r grande aí eu vou ter que determinar um k bem grande mas eu sei que tem um k bem grande que a partir desse k se eu pegar o polinômio de Taylor de grau k a aproximação vai ser boa não só aqui mas vai ser boa aqui assim mas está dependendo disso de eu conseguir limitar esse cara daqui que são as derivadas na verdade o que eu preciso limitar é isso aqui quer dizer isso aqui na verdade eu poderia substituir isso daqui com o modo de x menor que r eu poderia limitar por isso daqui r então eu tenho ainda alguma margem para essa derivada daqui vamos dizer tem uma limitação que cresce com k quer dizer isso aqui poderia depender de k desde que esse limite aqui fosse para zero mas repara com isso a gente demonstrou a gente demonstrou o seguinte que se a gente pegar a exponencial o seno ou o cosseno se a gente fixar um intervalo a gente pode pegar o gráfico da exponencial ou do seno ou do cosseno botar uma faixinha ali assim essa faixinha pode ser o tamanho do risco da minha caneta ou do seu lápis você pode pegar um lápis apontar ele o mais fino que você puder aí chamar o duende irlandês a equipe de duendes irlandeses olha desenha o gráfico do seno com a precisão de vocês com esse lápis não faz o seguinte manda o duende irlandês faz o lápis manda apontar o seu lápis aí com a sua máquina mais precisa seu apontador mais preciso antigamente os apontadores eram importados da Alemanha você desenha o gráfico do seno como você quiser nesse intervalo aí você faz essa conta e obtém o polinômio pede para os duendes te dizerem qual é a espessura do lápis aí você usa como épsilon a metade da espessura do traço do lápis do cara aí você calcula quantos termos precisa ter seu polinômio e diz olha agora nem precisa desenhar se em vez de desenhar o seno você botar esse polinômio aqui e calcular em cada ponto vai estar dentro do tracinho do seu lápis o gráfico do polinômio esse é o o significado que depende dessa estimativa de erro continua dizendo aqui o que a gente teve a gente conseguiu garantir que no caso do seno em qualquer intervalo que você pegue todas as derivadas ficam menores ou iguais do que 1 no caso da exponencial se você pegar um intervalo que vai até r aqui você tem essa todas as derivadas menores que um número que é elevado a r que está fixo não depende do x aqui ela majora todas as derivadas aqui dentro e aí você garante essa coisa se as suas derivadas começarem a crescer muito por exemplo se você pegar o logaritmo se você pega vou botar aqui exemplo 3 f de x vou botar igual a log de 1 mais x para aí você fazer em torno de zero porque aí você vai ter o que vai acontecer é o seguinte f' de x é igual a 1 sobre 1 mais x a k-ésima derivada de f em x vai ser menos 1 elevado a a k mais 1 1 mais x aliás menos 1 elevado a k mais 1 vezes k fatorial porque aqui você vai derivar vai dar aqui também é k menos 1 a segunda derivada o k menos 1 é muito importante aqui aqui você vai garantir um certo intervalo de convergência que vai ser menor do que 1 mesma coisa com raiz de x com coisa assim então bom fizemos aqui uma geral de como é conhecida série de Taylor e polinômio de Taylor viemos lá pelo Newton depois nós viemos debaixo do polinômio de Taylor de três maneiras diferentes e voltamos na série de Newton porque o resto do polinômio de Taylor o erro que o polinômio de Taylor comete em algumas situações a gente consegue mostrar que ele é pequeno o suficiente para você em vez de ficar pertinho do x0 você poder ir para longe bom agora é só sentar a bunda e estudar em e Amém.